Outra Muito bem Amor, eu tenho que aguentar ali Porque ele é no vassoura Põe o pé direito Assim Muito bem Assim Muito bem Então, eu tenho um outro papão Ok Agora eu tenho um técnico Assim Agora eu tenho uma estratégia A das as amazonias aí é igual, tem para os filhos O que é amazonias? Que você colocou tudo e você vai caminhando Mas você pode cair, mas não para o meu Onde você está? No céu Assim? Muito bem Segura direito Onde você fez? Sim Ai, ui, ui Sustinho, foi? Não foi sustinho Posso ler? Tá sustinho Posso ler? Posso ler? Posso ler? Falei Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos ver Ok, ok, vem. Oi, hopi bom, duchinho. Hopi bom. Yey, hopi bom. O pé vai pro chão, amor, tem que apoiar o pé na corda. Sim, hopi bom. Viva! Yey! Trec, trec com a mão, trec com a mão, trec, trec. Assina, hopi bom, hopi bom. Hopi bom, duchinho. Quanta, aham. Ai, quedou com a cabeça. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL